Seja bem-vindo! Estamos começando o Panorama. Hoje você vai ver. Caratinga amplia a vacinação contra a meningite C. Projeto Saúde na Roda. Desenvolve ações para beneficiar idosos no município. Lar temporário. Veja como ser família acolhedora pode ajudar a transformar vidas. Faixas de pedestre elevadas poderão trazer mais segurança próximo às escolas. O quadro Pense Direito vai falar sobre os cuidados no período da Black Friday. Novembro Azul. Campanha alerta para a prevenção do câncer de próstata. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. O Panorama está no ar. Vamos começar o Panorama falando de um importante cuidado com a saúde. O município de Caratinga ampliou a vacinação contra a meningite C. A imunização é destinada para jovens e adultos entre 16 e 30 anos e a profissionais da área da saúde, da educação, além de estudantes do ensino superior e técnico. A vacina estará disponível em todas as unidades de saúde do município. Para se imunizar, é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto. O calendário de vacinação vai até fevereiro de 2023, conforme orientação da Secretaria de Estado de Saúde. Também serão convocados de forma gradativa trabalhadores da área da educação, professores e trabalhadores da educação superior sem limite de idade. A meningite é a infecção das membranas que recobrem o cérebro e é causada por uma bactéria. Nos casos mais graves, ela atinge a corrente sanguínea, provocando infecção generalizada. Nós vamos estar avaliando o cartão de vacina da população que chegar até as unidades e a população que não estiver vacinada vão ter acesso a essa vacinação. Então, nós estamos aproveitando aqui e pedindo apelo a vocês, que não vacinarem, procurar uma unidade próxima à casa de vocês, porque nós sabemos que a meningite é uma doença que está voltando ao Brasil, e o nosso país, e que nós não podemos deixar isso acontecer. Então, nós pedimos a colaboração de toda a população que procure e que verifique o cartão de vacina de vocês. Fique atento ao calendário de vacinação e não perca esta oportunidade de proteger a sua saúde. Desde o início deste mês, tem sido realizado o projeto Saúde na Roda, que conta com diversas atividades, como palestras voltadas para a saúde dos idosos. A abertura aconteceu na FUNCIMI, mas as ações que envolvem pessoas com mais de 60 anos acontecem no PSF do bairro Santa Cruz. A iniciativa conta com parcerias, como a do curso de Medicina do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC. Esse projeto vai ser realizado ao longo do mês de novembro, então eu convido os idosos a virem participar ainda. As vagas estão abertas, teremos vários temas que serão abordados em relação à hipertensão, diabetes, alimentação saudável. Então, não perca essa chance e venha participar com a gente. Estamos aqui na FUNCIMI participando desse projeto de conclusão de curso dos alunos do quarto período de medicina, em parceria com a Prefeitura Municipal de Caratinga, com a FUNCIMI e com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, é um momento em que os alunos participam ativamente de atividades preventivas, de promoção à saúde. Então, nós temos muito a o que agradecer à população que recebeu, à instituição e à faculdade de braços abertos, à direção da FUNCIMI e à Prefeitura, que também, de modo muito aberto e participativo, nos acolheram aqui com muito carinho. Então, os nossos alunos trazem para a população uma série de atividades práticas em que eles participam, além de favorecer a graduação deles, nesse momento de contato direto com a população e com o paciente, também promove para esses pacientes educação em saúde, que é a mais importante. Então, esse é o nosso recado e, em nome da instituição e da Faculdade de Medicina, agradecemos a todas as pessoas envolvidas. As palestras têm abordado temas como hipertensão, alimentação, sexualidade e saúde mental. No dia 22, o projeto vai se encerrar com atividades físicas na parte da manhã. Crianças e adolescentes afastados de suas famílias de origem por determinação judicial podem ter suas vidas transformadas graças a um projeto especial que os acolhe temporariamente. É o Serviço de Acolhimento Familiar do Cid Leste que Caratinga faz parte. Realizamos o Serviço de Acolhimento Familiar pela modalidade de consórcio a oito municípios. Nós temos o município de Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Corrego Novo, Pingo d'Água, Embé de Minas, Uba Poranga, Entre Folhas e o município de Mesquita. Todos esses municípios ofertam hoje o Serviço de Acolhimento Familiar e necessitamos de famílias desses municípios e da região que queira vir fazer parte desse processo de transformação. O acolhimento é provisório, pode ser realizado o acolhimento de crianças e adolescentes. A família pode escolher a faixa etária de crianças ou sexo. O critério para ser família acolhedora. Nós temos os editais de chamamento publicados nesses municípios que está ali estabelecido esses critérios, mas basicamente ter acima de 21 anos, não ter nenhum comprometimento judicial com essa família responder a nenhum processo e ter o desejo de querer contribuir com a transformação que tem ali, o desejo de querer garantir o amor, o cuidado, a proteção a essas crianças e adolescentes. Então, as pessoas têm medo de sentir a dor no momento que for ter a devolutiva para essa família de origem e, em último caso, para uma família adotiva. Porém, é impossível que se tenha transformação sem ser por meio do amor. Não tem como atingir ninguém. Não se transforma sem ser pelo amor. Então, por isso, é de extrema importância que as famílias entendam que este momento de rompimento ele não vai ser um momento de qualquer maneira, ele não vai se dar de qualquer jeito. Ele é preparado, as crianças são preparadas, a família é preparada e não precisa haver um distanciamento. Pode ser uma espécie de apadrinhamento. As crianças com a família de origem podem permanecer tendo contato, desde que seja saudável para ambas as partes. E hoje, nós estamos vivenciando uma experiência com o acolhimento na prática e que isso está sendo lindo e nós estamos vendo dia após dia essa transformação. Para se candidatar a ser uma família acolhedora, basta consultar o edital de chamamento no site da Prefeitura da sua cidade ou ir até o CRAS. Para outras informações, o telefone de contato é o 33 999 67 5808. Um projeto sobre o trânsito de Caratinga entrou em discussão esta semana na Câmara Municipal. O objetivo é instalar faixas de pedestre elevadas próximo a todas as escolas da cidade. Você acompanha mais detalhes sobre este assunto a seguir. Atravessar a rua é um ato corriqueiro na área urbana de Caratinga, mas pode apresentar alguns riscos mesmo quando existe faixa de pedestre. Eu respeito, não. Espaço para cima, se deixar espaço para cima, é perigoso para todo mundo. Você tem que esperar porque não tem sinal. Aqui sempre respeito, mas tem lugares que eles não respeitam, passam. Você tem que esperar alguém que tenha um coração bom para você poder atravessar, se não tiver o sinal. Isso daí é uma questão de educação. Se tem a faixa lá e o pedestre está querendo atravessar, não custa nada dar uma paradinha. Principalmente, todo mundo tem filho ou tem sobrinho. Então, quer dizer, por que não? Existe o não estou te vendo. Não estou te vendo, não estou te vendo. Então, assim, e passa. Aí custa, tipo assim, o respeito é tão pouco, né? Assim, aí costuma ter uns que param, aí o que para, às vezes, quase que trava o trânsito porque o que está vindo atrás não quer parar. Então, assim, eu já vi muito isso acontecer também. A preocupação é ainda maior com os pedestres considerados mais vulneráveis, como idosos e crianças. Para aumentar a segurança na travessia, foi apresentada uma indicação de projeto de lei na última sessão da Câmara Municipal de Caratinga. A proposta é instalar faixas elevadas próximo a todas as escolas do município. E, realmente, a gente vendo acontecer vários acidentes próximos às escolas, né? Então, e também diversas mães procurando o nosso gabinete, procurando a gente através das redes sociais e solicitando que isso pudesse acontecer. Então, a gente indicou, tendo em vista que não é uma atribuição legislativa essa PL, esse projeto de lei. Eu fiz um pedido de indicação, o 236, que foi aprovado na última reunião plenária. solicitando ao Executivo que mandasse um projeto de lei que instituísse dentro da cidade de Caratinga a obrigatoriedade de poder ser instalado faixas de travessia, faixas de pedestres em frente às escolas, né? Às redes educacionais da nossa cidade, em geral. E aí, dessa forma, ele foi aprovado e vai ser encaminhado para o Executivo. O Executivo deve elaborar esse projeto e mandar para cá, né? Vendo a necessidade. O trâmite, depois que esse projeto chega na casa, caso o Executivo acolha a nossa sugestão, ele vem para cá e será votado em duas sessões e logo após sancionado pelo Prefeito. O pedido será analisado pelo Executivo dentro dos próximos 15 dias, para que a partir daí seja formulado o projeto de lei. O vereador conta que se inspirou em iniciativas semelhantes que foram adotadas em outros municípios. Não é um projeto único de Caratinga, vamos dizer assim. Em alguns municípios tem. Então, é fácil de encontrar esse projeto, de poder copiar, né? O que é bom tem que ser copiado e colocar em Caratinga. Então, a gente espera realmente ser atendido. Eu tenho até um outro pedido de indicação, em que a gente está propondo ao Executivo que intensifique as campanhas de trânsito na nossa cidade, que intensifique a pintura das faixas de pedestres, né? Que não são elevadas, mas existem na nossa cidade, que possa estar olhando isso. A educação de trânsito é primordial. Ela passa pelo condutor do seu veículo, mas principalmente pelo gestor do município. É ele que faz essa educação de trânsito. É necessário que a gente tenha campanhas voltadas para isso. E evitar, né? Que algo grave aconteça. Já tivemos vários acidentes no centro da cidade, vitimando pessoas queridas. Então, hoje o que a gente pretende é que isso não aconteça mais. Que a gente tenha realmente uma segurança e que os nossos pedestres possam transitar de modo tranquilo. Então, esse é o grande objetivo nosso. O mês de novembro é esperado por muitos consumidores por causa das ofertas tentadoras da Black Friday. Mas, assim como as diversas oportunidades de desconto que surgem neste período, também aparecem muitos golpes. E é por isso que o Pense Direito de hoje vai falar sobre este assunto. Confira! A principal dica para você evitar cair em golpes na Black Friday é escolher apenas sites confiáveis para comprar. E por sites confiáveis, são aquelas empresas que já têm mais tempo de mercado, que já estão estabelecidas, né? Se possível, que tenham algum endereço físico, que tenham capital no Brasil, que são pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil porque, em eventual problema, você tem a quem processar aqui no nosso país. E empresas onde você já comprou no passado ou amigos seus de sua confiança já compraram no passado e podem atestar que os produtos realmente chegam e chegam da forma combinada. A próxima dica é você conferir o nome do site, o chamado domínio do site. É aquele endereço que a gente digita www.osite.com.br, por exemplo. Confira sempre se aquele domínio corresponde ao site de fato, né? Porque muitas pessoas, muitos golpistas, eles fazem domínios com nomes semelhantes aos sites idôneos, fraudam ali, fazem a capa do site praticamente idêntica, a pessoa inicia o processo de compra, na verdade ela está inserindo os dados de cartão de crédito no site de um golpista. Então é importante perceber se aquele domínio corresponde de fato ao site daquela loja que você quer comprar. É importante também desconfiar de preços muito baixos, né? Quando o preço é muito baixo, a gente tem que ficar atento a isso, porque os produtos no mercado, ainda que seja numa Black Friday, eles vão seguir uma média de preços. Está certo que algumas lojas vão conseguir descontos maiores, isso pode acontecer, mas se é um produto que foi recentemente lançado, um produto que não é já defasado e que, por exemplo, é vendido normalmente pelo valor de R$3.000, dificilmente você vai encontrá-lo por um valor muito abaixo disso, por um valor de R$1.500, R$1.500, mesmo numa Black Friday, porque as lojas têm que manter aí e ter a sua margem de lucro. Então, muita atenção para isso. Se o valor é muito baixo, perto do valor praticado normal daquele produto, desconfie. É bom você desconfiar, é importante ter atenção para isso. Claro, se for uma oferta aí, matadora, digamos assim, uma pechincha de um site que você tem certeza que é confiável, de um anúncio que é confiável também, talvez seja o caso de comprar, né? Porque você pode ali obter uma vantagem muito grande. Às vezes é um produto que tem mais tempo de mercado, um celular que foi lançado há um tempo e está em estoque, a empresa não consegue vender, ela baixa o preço bastante para vender rápido. Isso pode acontecer também. Então, é importante ficar atento a isso. É importante também você tirar print da tela de anúncios, né? Da tela que tem o anúncio do produto e salvar a nota fiscal, salvar os comprovantes de pagamento, porque em eventual problema que acontecer, se você tem a prova para poder demandar. E é importante também você, na hora de pagar, conferir se o beneficiário daquele boleto, por exemplo, ou daquela transferência bancária, se for o caso, é mesmo a pessoa jurídica da loja que você está comprando. Se você compra num grande site desses aí, numa grande loja de departamentos, não tem porquê, na hora de pagar o boleto, aquele dinheiro ir para uma pessoa física. Não é assim que deve funcionar. Há alguns hackers, alguns golpes, que acontecem da seguinte forma. Você até compra no site oficial, você até compra no site idôneo, só que na hora de gerar o boleto, existe ali algum programa malicioso instalado no seu computador que vai suprimir o código de barras original do boleto por um código de barras que vai beneficiar o golpista. E aí na hora de você pagar o boleto, o dinheiro não vai para a empresa que te vendeu o produto, e sim para a conta do golpista ou de algum laranja seu, digamos assim. Então atenção na hora de pagar o boleto, confira os dados do beneficiário daquele boleto. Se não for a empresa que você comprou, desconfie e cesse, não encerre, não prossiga no pagamento, não vá ao fim, porque isso pode gerar um problema para você aí, você pode perder esse dinheiro e depois para recuperar, pode ser até impossível muitas vezes, né? Depois que esse dinheiro cai na conta, o golpista some com ele, para recuperar é muito difícil e só mesmo por via de ação judicial. Então atenção para essas dicas aí, compre com consciência, com responsabilidade nessa Black Friday e evite, siga as dicas para poder evitar cair nesses golpes aí que infelizmente vão se alastrando cada vez mais na internet e até mesmo em meio físico. Acesse as nossas redes sociais para conferir outros conteúdos do quadro Pense Direito. O mês de novembro é também destinado à conscientização sobre a saúde do homem. É neste período do ano que é realizada a campanha Novembro Azul. A iniciativa tem o intuito de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A campanha Novembro Azul alerta para a necessidade de se combater e prevenir o câncer de próstata. Esse é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, perdendo apenas para o tipo pulmão. No Brasil, são registrados 66 mil casos todos os anos, o que representa uma morte a cada 38 minutos. Eu assustei um pouco quando eu descobri que eu estava com câncer porque na minha família, na verdade, já tinha acontecido casos, né? Na minha mãe teve câncer, meus dois irmãos por parte de pai também tiveram câncer, mas como ela acontece com a gente é bem diferente. Então eu aconselho a todos que façam a prevenção. Façam a prevenção, não tenham medo, não tenham medo porque é essa forma da gente descobrir na verdade que a gente está doente e precisa de tratamento e que com certeza vamos ser curados através do tratamento. Quando alguns sinais começam a aparecer, aproximadamente 95% dos tumores já estão em fase avançada, o que dificulta a cura. Dentre os fatores de risco, um dos principais é o envelhecimento. Mais de 50% do público masculino e a chance de aparecer o câncer é quase 10 a 20% da população que vive até os 80 anos. Então a percentagem é muito grande. É o câncer mais comum que aparece no homem depois do câncer de pulmão. Felizmente as pessoas hoje estão fumando menos, então o câncer de próstata vai tomando o espaço dele na sociedade. O fato do paciente fazer a prevenção, fazer o toque retal, fazer o exame de PSA, não vai evitar que apareça o câncer um dia. Outros fatores importantes são o histórico familiar e o excesso de gordura corpórea. A realização de exames anuais, aliados ou não ao toque retal, aumenta a probabilidade de se detectar lesões em fases precoces, elevando as chances de cura da doença. A maioria dos homens faça o exame preventivo periódico anual, vendo o possível o exame de sangue, se necessário o PSA, às vezes complementado com o exame de ultrassom. Com certeza, com esses exames, poderá ter 100% de certeza quanto ao diagnóstico, positivo ou negativo. e, se positivo, o tratamento precoce, levando à cura. Isso que eu acho mais importante, orientar toda a população, não só no novembro azul, mas, pelo menos, uma vez por ano, fazer a prevenção do câncer de glória. A realização de atividade física, rotineira, e de uma dieta saudável, tem um forte impacto na redução de risco. Alimentos como brócolis, couve-flor, tomate e soja, são protetivos. É importante lembrar, que a prevenção, é sempre o melhor remédio. E ainda hoje, no Panorama, agronegócio, rotação de culturas, é utilizada em safras, para garantir a sustentabilidade. Cultivo do amendoim se mantém no ranking das produções que mais crescem. Feira de Profissões do UNEC vai acontecer no dia 25 de novembro. Fim de ano, Copa e datas festivas prometem movimentar o comércio em Caratinga. É daqui a pouco, logo após o intervalo. Produtores rurais utilizam vários métodos para aumentar a produtividade. E a rotação de culturas é uma das formas mais simples e eficazes de se fazer isso. A técnica, muito comum no Brasil e que permite aumentar o lucro, tem se tornado referência até para o gigante dos grãos, os Estados Unidos. A rotação de culturas não é nenhuma novidade no campo. A técnica é utilizada a muitas safras para garantir sustentabilidade no agronegócio, porém, pode ser aprimorada e expandida com o melhor entendimento dos solos. A otimização do uso das terras produtivas exige que o produtor invista em culturas distintas para diferentes épocas do ano. Essa prática é importante para recuperar o solo e também para evitar a erosão natural que acontece quando a terra está ociosa. A escolha das culturas deve seguir um planejamento para garantir o cultivo de plantas comerciais durante todo o ano. A técnica que permite aumentar a produção e o lucro por área agricultável agora se torna referência para o gigante dos grãos os Estados Unidos. Na propriedade de Adilson, que fica na zona rural de Caratinga, a produção é variada. Tem mexerica, abacate, pitaia, graviola, manga e até café. A plantação de diversas culturas é um dos fatores mais importantes para garantir a ele um ano inteiro de colheita. A terra não precisa ser muita. Ela tem que ter criatividade para você fazer uma boa plantação e uma boa diversificação. Porque o meu projeto aqui, se Deus permitir, está dando certo e vai continuar dando, eu quero fechar o ano tendo produtividade. Cada mês tendo uma cultura para me chegar, para me, na volta do ano, percorrer sempre com dinheiro, para me não ficar sem fonte de renda, porque a despesa não cabe, não estou dito aí. Diferentes espécies, quando produzidas na mesma área, além de ter um propósito comercial, acabam contribuindo para um melhor aproveitamento do espaço e para a recuperação do solo. Dessa forma, de acordo com o produtor rural, evita-se também o desenvolvimento de pragas e doenças por conta da variedade de plantas. A própria doença de uma planta, por exemplo, um inibe o outro, ajuda, diversifica. A planta não tem um item só para ela ir. quando está mais na sombra, alguma coisa assim, mais protegido. No meu ponto de vista, particularmente, eu acho que até nisso ajuda um pouco mais. Para favorecer a produção e a oferta contínua de material orgânico, a ciclagem de nutrientes, entre vários outros processos vitais, o solo precisa ser enriquecido química, física e biologicamente, o que ajuda no bom desempenho das plantas cultivadas. De dois, dois anos, eu faço análise para ver como é que está o solo, se está precisando de algum nutriente, igual aqui, no meu caso aqui, eu uso mais, que falta mais normalmente é calcário. Aí eu reponho o calcário quando precisa e os outros micronutrientes, de modo geral, que eu já uso no foliar, eu já uso na própria terra, que é cálcio e outros mais. Na folha, eu uso um produto que é foliar mais completo, que tem vários micronutrientes que ajudam muito no desenvolvimento da planta, na vegetação, até mesmo na produtividade. Caratinga possui o Laboratório de Análise de Solo Dr. Joaquim Euri Pereira, que fica na Fazenda Experimental. Desde 1998, a FUNEC possui um acordo com o Ministério da Agricultura de fomentar diversas ações na Unidade 3, que envolvam a sociedade como um todo, a pesquisa e o ensino. Um convênio que vem sendo aperfeiçoado continuamente, inclusive com a manutenção do patrimônio público, a preservação da fazenda e o retorno social. Existem as etapas da análise de solo, coleta, análise laboratorial e interpretação dos resultados. Além disso, há todo um processo dentro do laboratório, como a secagem na estofa e ferramentas e equipamentos como o moinho, por exemplo, que são realizados. Cada cultura tem uma exigência diferente da outra. O solo que não possui os nutrientes disponíveis para aquela cultura, de acordo com a exigência dela, ela vai ser uma planta que não vai cumprir o seu ciclo totalmente. Ela vai deixar a desejar. Vai diminuir de tamanho, ela não vai crescer como deveria, a produtividade também vai ser menor. Então, se uma planta tem o potencial, por exemplo, de produzir X quilos de fruto, ela vai produzir menos do que ela tem essa capacidade. Nesse contexto, o engenheiro agrônomo Humberto falou sobre a diferença entre agrotóxicos e fertilizantes. O fertilizante, ele é como se fosse um alimento para a planta. Ele é a comida para a planta. É o que vai proporcionar a ela ter um desenvolvimento adequado. Agora, os defensivos agrícolas, muitas pessoas, às vezes, usam o termo agrotóxico, que é muito comum. Eu acho um pouco pesado. Eu prefiro usar o termo defensivo agrícola. O defensivo, ele usado com coerência, de acordo com a necessidade, ele faz um bem para a planta. Ele serve para prevenir ou, às vezes, sanar alguma doença, alguma injura que a planta está sofrendo. Quando uma cultura está sempre no mesmo local, os nutrientes utilizados pela planta vão se esgotando mais rapidamente. E a incidência de ervas e até ataques de pragas é bem maior do que com a rotação de culturas. E ainda falando sobre produção, o amendoim se mantém no ranking das culturas que mais crescem no país. Na reportagem a seguir, você vai entender por que a safra deste alimento aumentou mais de 100% nos últimos oito anos. O amendoim brasileiro conquistou o mundo. Uma vitória da agricultura familiar. Afinal, o bom resultado é reflexo principalmente do aumento da área destinada para a cultura, que chega a quase dobrar quando comparamos as estimativas dos dois ciclos. De 2014 a 2015, de 346.800 toneladas e 2021-2022, de 746.700 toneladas, conforme dados da CONAMI. O amendoim é uma cultura que tem entregado remuneração aos produtores e tem sido, na média, um bom negócio. Com isso, ele deixou de ser uma cultura secundária e passou a ocupar novas áreas, tanto na expansão do cultivo em rotação com a cultura de cana-de-açúcar, quanto como opção o principal do produtor. E gostamos dessa plantação e comecemos pouquinho. E hoje, a gente planta uma boa quantidade, uma boa quantidade, agora, que tem uns 25 quilos de amendoim, é que a gente lá vai. Semente, a quantidade que a gente planta, o cova, dois, três grãozinhos, mas para os carocinhos, tem dois, três carocinhos. A profundidade, mais do que uns quatro centímetros. Não pode ser lá dentro do chão, não. Tem que ser bem por cima da terra. Porque lá por fundo, não, não pega bem, não. A base da terra, para a terra florada, você coloca a terra mais ou menos uns 40 dias, 50, a flor, chegou a flor. uma boa quantidade de terra e para por aí. Porque se só vai produzindo flor, vai, 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 até chegar a colher. Então, vai ficando comendoim, tudo chocha. Tem que ser pelo menos uma quantidade de terra só. No processo de cultivo dos alimentos, os agricultores analisam uma série de fatores para ter um crescimento saudável das flores, frutas e legumes, como quantidade de água necessária, luz solar, como se faz a poda das folhagens, o tratamento em relação às pragas e pestes, entre outros aspectos. Apesar de não haver estudos científicos que comprovem a influência das diferentes fases da lua na agricultura, observações feitas por inúmeras famílias de produtores agrícolas ao longo dos anos garantem sua eficácia. Seu Vicente acredita que a produtividade está diretamente relacionada com as fases da lua. É a face da lua. Nós falamos assim, mas você vai plantar na lua, não é na terra, não. Não, tudo tem isso. Nós vamos plantar fazendo as plantas diminuindo, minguante, a lua, a minguante e crescente agora, a lua nova, não. Muito brabo, muito beijo. Então, tem que ser aí para que a gente faz as plantas. Nessa cultura, a tradição é algo que conta muito. As experiências repassadas servem de base para as novas gerações darem os próximos passos. Os ensinamentos dos mais antigos apontam que o amendoinzeiro é muito sensível. Um dos fatores que mais prejudica a produtividade é a competição com as plantas daninhas, bem difíceis de serem controladas e algumas delas bastante agressivas. O período crítico desse efeito acontece em torno de 50 dias. Por isso, é muito importante que as plantações estejam livres de mato. Capinar direitinho na hora da florada a gente chega à terra uma vez só. O amendoim é um alimento muito comum na mesa do brasileiro, principalmente para acompanhar uma cerveja ou um refrigerante. No entanto, o que muitos ainda desconhecem é que a comida ajuda no humor e reduz o estresse. Quem confirma isso é a nutricionista da Brunella. Tem a presença de um nutriente de extrema importância denominado fitoesteroide. Este ajuda no combate às células cancerígenas. Destaca-se os seus benefícios nutricionais, o controle do diabetes, contribui nas doenças neurológicas, também auxilia no ganho de massa muscular. Mas é preciso ficar atento porque algumas pessoas têm alergia alimentar e o amendoim pode não ser recomendado. o amendoim é considerado um alimento com poder alérgico. O amendoim, por ter extremo valor nutritivo, vale a ressaltar também o seu consumo moderado. 100 gramas de amendoim consumido, você vem adquirir 600 quilos calorias. Pois é, além de tudo isso, o tempo quente e a umidade da terra são tudo o que os produtores queriam para começar o plantio de amendoim e alimentar o otimismo para esta safra. Muitas vezes, a população carcerária no Brasil é vista com muito preconceito. Isto acaba impedindo que se estabeleça um diálogo aberto sobre o assunto e que se produzam alternativas que auxiliam esse público em um processo de recuperação e ressocialização. A seguir, o psicólogo Caio César Gomes traz uma reflexão sobre este tema. Qual a importância de pensar sobre o preconceito com a população carcerária em nossa sociedade? Essa pergunta é uma pergunta extremamente complexa de ser respondida e extremamente importante. O que nós precisamos pensar em relação à população carcerária, ao processo de ressocialização e o quanto que o preconceito, o quanto que a discriminação a essa população pode afetar no nosso desenvolvimento com a sociedade? Em primeiro momento, eu gostaria de dizer que nós precisamos pensar muito nessa população porque o Brasil hoje possui aproximadamente 800 mil presos. Ou seja, a gente fica sempre entre terceiro e segundo país no mundo que mais se prende. Então, nós temos uma população enorme dentro dos presídios. Eu gosto de pensar também que o processo de ressocialização é extremamente importante e o quanto mais nós investimos e o quanto pensarmos mais sobre esse processo, mais nós podemos diminuir o número de reincidência criminal. Então, a reincidência criminal é algo que acontece muito no Brasil. As portas se fecham de uma forma muito particular a essa população carcerária. Então, nós precisamos pensar enquanto psicologia e enquanto humanidade e enquanto sociedade. Nenhuma forma para que essa população consiga se engajar e se ressocializar. A palavra ressocialização ela diz de estabelecimentos, restabelecimentos de vínculos. Não só econômico, não só trabalhista, mas como também efetivos. Ressocializar alguém é trazer de volta todos esses vínculos que outrora já foram rompidos. O processo de a prisão ou o processo de punição de todo esse processo que a gente vivencia dentro dos presídios é um processo que rompe muito com a cultura que a gente tem aqui fora. Quem conhece um pouco sobre o presídio entende que a pessoa ela fica extremamente institucionalizada. Então, para se ressocializar nós precisamos de pensar em várias formas. e principalmente em relação às questões afetivas e aos laços sociais com a comunidade. Precisamos pensar em investimentos, em políticas, em políticas que pensem em engajar novamente essas pessoas da sociedade. Precisamos pensar em um processo de prisional que tenha mais investimentos, que tenha mais cuidado, que tenha mais profissionais envolvidos. Por exemplo, o psicólogo inserido nos presídios é algo extremamente importante porque um dos objetivos do sistema prisional é a resocialização das pessoas. Então, não tem como a gente não pensar nisso porque as pessoas irão voltar à sociedade e quanto mais nós pensarmos e quanto mais nós tivermos políticas de engajamento, políticas sociais para que essas pessoas consigam continuar a sua vida, mais diminuiremos o número de presos, mais diminuiremos o número de reincidência criminal. Além disso, nós temos um alto custo com as pessoas presas. O governo gasta um dinheiro considerável com cada preso. Então, precisamos muito urgentemente pensar num processo de resocialização. Fazer escolhas nunca é uma tarefa fácil, ainda mais quando estamos falando de uma decisão tão importante para o futuro como a escolha da profissão. Pensando nisso, o Centro Universitário de Caratinga, que é mantido pela FUNEC, está preparando a Feira de Profissões, um evento para ajudar os estudantes a fazerem uma escolha mais consciente. A feira está marcada para acontecer no dia 25 de novembro. Buscar o conhecimento significa enriquecer um patrimônio que construímos ao longo dos anos, dia após dia. E isso pode acontecer de várias formas. Se desenvolver dentro de uma profissão é uma delas. mas como fazer essa escolha tão importante de forma mais consciente e assertiva? Esse é um questionamento de muitos jovens que desejam ingressar em um curso superior e conquistar espaço no mercado de trabalho. Fazendo parte da vida de milhares de pessoas ao longo dos anos, o Centro Universitário de Caratinga, que é mantido pela FUNEC, abre as portas para a Feira de Profissões. O evento está previsto para acontecer na Unidade 2 do UNEC, com visitação de diversas escolas da região. Os estudantes vão conhecer de perto os laboratórios, salas de aula e toda a estrutura técnica e prática disponíveis na instituição. O aluno, ao chegar ao Centro Universitário, vai conhecer a nossa estrutura. Nós temos mais de 20 cursos oferecidos na modalidade presencial e mais de 20 cursos também oferecidos na modalidade EAD. Então, o aluno vai poder conhecer todos os nossos cursos, os professores, coordenadores, os nossos laboratórios, principalmente os alunos que têm interesse na área de saúde, vai conhecer o anatômico, os laboratórios da saúde. Então, vai ser uma visita bastante dinâmica, bastante especial. Nós vamos conseguir mostrar toda a nossa estrutura aos alunos e tirar possíveis dúvidas que os alunos tenham qual o curso superior que eles irão fazer. Os alunos terão um contato muito próximo com os cursos, com o dia a dia do profissional que eles têm interesse, seja da fisioterapia, seja da farmácia, seja o curso da área de humanas, seja da licenciatura. Então, os alunos vão conseguir entender melhor como funciona o curso que ele tem interesse e, principalmente, aqueles alunos que ainda têm uma certa dúvida, ali eles vão conseguir estar perto do curso que eles têm uma possível afinidade para essa decisão tão importante para eles que é o vestibular e qual o curso superior a fazer. Quanto mais perguntas os alunos tiverem, melhor. Nós estamos nessa feira de profissões para atender todas as dúvidas dos alunos, tirar todas as dúvidas. Então, vai ser um dia bastante especial para o centro universitário, para os alunos e todos são muito bem-vindos para conhecer cada vez mais como é educação superior e conhecer mais tudo o nosso centro universitário. Esse é um projeto coordenado pelas pró-reitorias de ensino e de pós-graduação, pesquisa e extensão do UNEC. Na última semana, aconteceu uma reunião entre os organizadores do evento para ajustar os últimos detalhes da feira de profissões que vai acontecer dia 25 de novembro em três turnos, manhã, tarde e noite. A unidade vai estar preparada, completamente organizada para receber os alunos, os professores, os gestores das escolas, para que o aluno conheça a nossa estrutura, conheça os cursos, e isso possa basear melhor a escolha profissional dele. Além dos professores, de todos os nossos colaboradores da área da educação, da instituição, estarão lá também preparadas as estruturas, as salas, os laboratórios, para que o aluno tenha uma noção do que ele vai vivenciar na sua graduação. O objetivo principal é mostrar aos estudantes as possibilidades e as diferentes áreas do conhecimento disponíveis para o aprofundamento por meio da graduação em um centro universitário. Participe você também, entre em contato com a instituição ou com a direção da sua escola para se inscrever. Eu quero pedir a todos os diretores e professores que proporcionem ao seu aluno essa oportunidade de conhecer as várias opções que nós temos de curso superior de graduação e traga o seu aluno para conhecer a FUNEC, conhecer os cursos que nós temos, os nossos laboratórios, vai acrescentar muito e vai proporcionar esse aluno fazer uma opção correta para o curso que ele gostaria de fazer. Eu costumo dizer que cada um vive de acordo com as escolhas que faz. Então é importante que ele faça a escolha e faça a escolha certa, que ele escolha a FUNEC, que é o ensino de qualidade, comprometido, humanizado e nós esperamos por todos os alunos aqui. Este é um fim de ano inusitado. Além das festas tradicionais do calendário, um evento em especial vai mudar a rotina de todos nós. Trata-se da Copa do Mundo de futebol. As expectativas são boas para o comércio, já que as datas comemorativas associadas ao evento esportivo são consideradas excelentes para o varejo. O fim de ano está aí e junto com a chegada dos festejos, desta vez, temos a Copa do Mundo. A competição, que geralmente é realizada entre junho e julho, pela primeira vez, ocorre entre novembro e dezembro. A mudança se deve ao forte calor que faz no meio do ano no Catar, país que cedia o evento. Nada mal para o comércio, que vê nessas datas comemorativas uma oportunidade para alavancar as suas vendas. E quando as festas chegam juntamente com a maior competição de futebol do mundo, a expectativa é de que a movimentação aumente ainda mais. É o caso de Paulo Heber, que atua há mais de 30 anos no mercado de utilidades, presentes e brinquedos em Caratinga. Estão juntando aí Copa do Mundo, juntando o Natal, as pessoas vão sim, estar procurando comprar, adquirir os produtos e nós estamos na expectativa de um comércio de 2022, final de ano, muito bom. É uma data marcante na vida do comerciante, do varejista e a gente sabendo dessas coisas, a gente busca mais mercadoria, estocar, variedade, mais opções para o consumidor para ele chegar aqui e encontrar aquilo que ele está querendo, que agrade o seu desejo, os seus sentimentos e também um preço adequado às suas necessidades financeiras. O ambiente é de otimismo, pelo menos é o que garante a Câmara dos Dirigentes Logistas de Caratinga. As expectativas são muito boas, de acordo com algumas pesquisas que a FCDL fez, MDL, SPC Brasil, estamos esperando um aumento na venda da Copa do Mundo em relação à Copa do Mundo de 2018 na Rússia, então isso já é um grande salto para a gente. Como é um comércio ativo, pessoal realmente muito atenado, eles começaram a fazer algumas promoções já em setembro, colocaram às vezes TVs, outros artigos esportivos em promoção justamente para uma data não sobrepor a outra, para realmente eles começarem a comercializar agora Black Friday e logo em seguida o Natal. Em relação ao Natal e ao Ano Novo, são considerados como as principais datas comemorativas para o varejo. Com isso, o comércio sempre busca se adequar para atender a grande demanda do período com as mais diversas opções. Muitas opções, não só o Natal, tem várias opções de banho, de mesa, de cama, tem várias opções, coisas boas aqui na loja. Aqui em Natal está chegando aí, tem muita novidade na loja, vai chegar mais novidade na loja e é isso. É medir bastante, atender todos vocês com satisfação e carinho. Será um fim de ano para agradar a todos, desde os amantes do futebol, até mesmo quem vive de uma forma mais envolvente os festejos, famado pelo clima leve, agradável e descontraído do Natal e do Ano Novo. Esperamos ter muitos motivos para comemorar durante a Copa do Mundo que já começa em alguns dias. E assim nós vamos encerrando mais um panorama. No Instagram, arroba TVUnec, você pode seguir conectado com as principais notícias da atualidade. Agradecemos a sua audiência e contamos com você na nossa próxima edição. Até lá! Música 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 Música